O que te sustenta no seu casamento e por que você não desiste dele? Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos. E hoje eu quero te falar aqui de um tema que eu te peço para ficar até o final desse vídeo para você entender o que se passa no meu secto terapêutico. Eu atendo muitas pessoas que chegam até mim para pedir ajuda para a restauração do casamento, para entender tudo o que aconteceu e para traçarmos uma rota ou metas ou atividades para que converja na restauração. Então dentro das terapias eu percebo que as pessoas, elas por diversos motivos, elas tiveram a quebra do relacionamento, sejam pessoas que ainda moram juntas ou sejam pessoas que já estão separadas de fato ou até mesmo divorciadas, mas as pessoas tiveram diversos problemas e quando chega nesse período de deserto e para você estar aqui nesse vídeo comigo, quer dizer que dentro do seu coração algo permita que você não desista. Então, em primeiro lugar, o que eu quero te falar é que Deus se colocou esse desejo no teu coração de você lutar pela restauração da sua família, ainda que vocês não tivessem um casamento no papel, somente moravam juntos ou tinham filhos juntos, pode ter certeza de que esse sentimento não veio à toa dentro do teu coração. Deus é um Deus de família, é um Deus de aliança e Deus odeia o divórcio para aqueles que estão casados. Deus não fez a família para que haja a dissolução. Acontece que nós acabamos destruindo com as nossas atitudes, com as nossas falhas, com os nossos problemas, com a falta de empatia, com a falta de respeito, com muitas brigas e aí acaba que o outro perde o amor que tinha pela gente, perde aquela vontade de estar junto e de conviver e a pessoa só quer distância. Então, se você já chegou nessa situação, saiba que há possibilidade de recuperação. Não há somente possibilidade. A possibilidade, ela é real. Não é somente assim, ah, 90%, é 100%. Desde que você não desista, desde que você lute pela sua restauração e que você haja da forma correta. Tem pessoas que lutam pela restauração, mas durante o deserto ainda discutem, ainda brigam e quanto mais você discutir com o seu cônjuge ou discutir com o seu ex durante esse período delicado de pós-separação ou quase-separação, só vai reforçar o motivo de que vocês devem realmente ficar separados, cada um num canto. Porque se juntos vocês só têm problemas, o que a outra pessoa quer é distância de você. Então, o que vai te sustentar durante esse deserto? É saber que Deus realmente é um Deus de família, que restaurou o meu casamento, que restaurou tantos casamentos que eu já trabalho aqui, dos meus alunos, dos meus seguidores, dos meus mentoreados ou até mesmo dos meus pacientes. Porque tem diversas formas de você ter a sua restauração. Tem algumas pessoas que, infelizmente, não podem comprar um curso e se alimentam de todos os vídeos gratuitos que eu tenho aqui. E é por isso que eu faço questão de gravar vídeos semanalmente para te ajudar na tua restauração. Tanto aqui no YouTube, quanto nas minhas redes sociais, que lá eu posto dicas semanalmente. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais. Mas aquelas pessoas que podem pagar têm várias modalidades que eu posso te atender. Em primeiro lugar, é o curso Missão Casamento Restaurado, que é um curso prático com lições, com atividades, com carta de desculpas e modelos práticos para você escrever a sua. E tem no link aqui abaixo, é só você clicar para você acessar. Mas, se você quer uma sessão de terapia comigo, também existe essa possibilidade. É só entrar em contato com a minha equipe. No meu site aqui também você pode ter essa possibilidade. Ou tem a parte também de mentoria. Independente da forma que você escolha, seja na parte gratuita, seja na parte paga, porque a parte paga é uma forma mais rápida, é uma forma mais assertiva de você participar, independente das duas formas. Saiba que você tem como restaurar o seu relacionamento. Por quê? Porque eu, Érica, não sou melhor do que você para ter tido o meu casamento restaurado. Acontece que eu acordei durante o deserto, essa dor me transformou, e a dor, gente, ela transforma muito mais rápido do que 10, 20, 30 anos de experiência na tua vida. Uma dor de um mês, forte assim como o luto pela separação, ou até pela crise, ou quase separação, ela te molda e te transforma. E se você aceitar essa dor, e saber que foi por um bom motivo, foi para vocês se transformarem de verdade, para ter um relacionamento tranquilo, de paz, saudável, como que é o que eu tenho hoje, é não só o que eu desejo para você, mas eu tenho certeza que é o que você deseja para você. Porém, como eu disse, está doendo muito forte, essa dor está te incomodando, no sentido de que você está aqui nesse vídeo, buscando por restauração. Então, invista verdadeiramente na tua restauração pessoal, na tua transformação. Por isso que eu digo até que, dentro do curso Missão Casamento Restaurado, o Guia da Melhor Versão é a estrelinha do curso, porque é a sua melhor versão que vai reconquistar o amor da sua vida. É quando o outro perceber você bem, perceber você em paz, perceber você uma pessoa transformada, uma pessoa restaurada, aí você vai ser agradável, e você vai atrair as outras pessoas. As outras pessoas vão querer estar na tua presença. E aí, com essa transformação, há uma comunicação espelho do lado de lá, porque o outro se espelha em você, e aí ele também não quer ficar para trás. Ele também vai querer buscar a restauração e a transformação dele. E assim, vocês terão, num futuro próximo, a restauração do seu relacionamento. Tanto que, lá na minha rede vizinha, você pode ver os depoimentos e os testemunhos de tantos alunos meus, de tantos mentoreados que eu tive, ou até mesmo dos meus pacientes, com restauração dos seus casamentos. E saiba que você também pode ter a restauração do seu. Não só você precisa crer nessa restauração, como buscar uma conexão com Deus e uma transformação real na sua pessoa. Por isso até que eu digo que, dentro do curso Missão Casamento Restaurado, nós temos alguns módulos, como o Contato Zero, Estratégias do Amor, o Guia da Melhor Versão, que é a estrelinha do curso, e a Carta de Desculpas, que é uma sementinha plantada no coração do cônjuge, no coração da outra pessoa, para que haja transformação. E no curso Missão Casamento Restaurado, também tem uma aula com o Rubens, o meu marido, que ele conta a versão dele, do porquê ele falava que já não amava mais, do porquê ele foi embora e falou que era impossível ter a restauração, do porquê ele pediu o divórcio. Então, você também fica sabendo o que acontece no coração do seu cônjuge, o que se passa no lado de lá. Por isso que a gente estruturou esse curso para poder atender a todas as pessoas. Então, se você precisa da minha ajuda profissional, você tem os links aqui abaixo, mas, se você precisa das minhas dicas diárias ou semanais, eu te convido a se inscrever aqui no canal e te espero lá nas minhas redes sociais. Espero ter te ajudado com esse vídeo, te vejo num próximo, um beijão e até lá.